Ao longo dos anos, o aspecto das prisões do fascismo perdeu exteriormente o aspecto soturno e sombrio. Melhorou a salubridade, mas piorou a carga psicológica. Não era nada disto. Isto é uma cela individual que depois mais tarde foi feita para tornar ainda mais isolado o preso aqui dentro. Mas naquela altura viviam-se em casamatas muito altas, muito amplas, digo, mas amplas em que também estavam muito densas de preso. Quer dizer, a chuva caía do teto. Nós nas camas tínhamos que pôr alquidades para apanhar a água do teto. A água escorria pelas paredes naquele tempo. Os cogumelos nasciam debaixo das camas. Quer dizer, todo isto era o aspecto que havia preso por mais simples reclamação que fazia para o segredo. O segredo continuamente estava a funcionar. Eu pessoalmente passei por lá duas vezes em períodos de 30 dias, portanto 60 dias, e mais em vários momentos, enfim, somou uma centena de dias dentro do segredo e apanharam. Isolamento. Palavra-chave do sistema prisional. Por isso, o encontro com a família, onde o preso poderia recuperar moral, era tornado penoso. Durante 23 anos, que perguntei as cadeiras políticas, que fui visitar os meus familiares que estavam lá presos. 23 anos. Porque foi assim, é claro, o Zé Soste é 21, sempre só, digo eu. Mas como quando ele cumpriu os seis anos, ainda que ficou presa, eu continuei a lá ir. Dois anos, ao fim de dois anos, ele também que foi preso, e foi depois do Pires Jorge, de maneira que começou a ir ainda maior. Esta é a última fase que teve o parlatório. Quer dizer, o parlatório nem sempre funcionou assim. Em todo caso, em todas as suas formas, houve sempre aspectos comuns. E o aspecto comum era evitar ao máximo toda e qualquer comunicação e intimidade entre o preso e a família. Aquilo lá, mesmo em Peniche, e em Caxias também, não era só em Peniche. Inicialmente não havia sequer vidro, não é? Mas havia realmente uma sala onde os presos se poderiam sentar numa mesa larga, porque as famílias tinham que ficar bastante distantes. Mas houve um aspecto sempre comum, que era a visita, qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de comunicação com a família, ou com os filhos, ou com os netos, ou, enfim, com as pessoas mais íntimas, eram sempre feitos, quer dizer, entre o preso e a família estava, portanto, a figura rígida, severa do guarda.